Em um giro pela Ásia e Oriente Médio, a primeira parada do presidente Jair Bolsonaro foi no Japão. Em Tóquio, ele participou da cerimônia de ascensão do novo imperador japonês, ao lado de representantes de 180 países. O novo soberano de 59 anos se tornou o imperador do Japão após a abdicação de seu pai, Akihito, algo inédito nesta dinastia, em mais de dois séculos. A cerimônia com rituais religiosos simboliza a ascensão ao trono do crisântemo. Entre os convidados estrangeiros, vários chefes de Estado, como Jair Bolsonaro, e representantes das famílias reais, como o rei Felipe da Espanha e o príncipe Charles da Inglaterra. O próprio narro-rito se autoproclamou imperador na presença de dois mil convidados, no Palácio Imperial de Tóquio. No fim do dia, o presidente Bolsonaro e outras autoridades participaram de um jantar oferecido pelo novo imperador. Pelas redes sociais, o presidente disse que é motivo de satisfação e de orgulho ser um dos convidados, pelo respeito e consideração que tem pelo povo japonês.